Na caixa de passagem, nada de fios. Na outra caixa, as pontas dos fios que ficaram, onde o restante foi cortado. No sistema das placas voltaicas, fio cortado e o cano de condução dos fios vazio. São marcas que ficaram do furto registrado na propriedade da família de Dorvalino Fiorentim, na comunidade do Paço da Pedra. Quem nos atendeu foi o Genro, também avicultor Clemilson Hoffman. Cortaram os fios de toda a solar, do aviário, parte da elétrica, um pouco de fio de comando de motor, também levaram tudo. Isso é calculado, dá que prejuízo? Em torno de uns 10, 11 mil reais. Não viram nenhum movimento aí? Não. Escutei os cachoracuando de noite, mas saí, dei uma olhada, mas não vi nada. A família acredita no trabalho da polícia. Foi registrado um boletim de ocorrência, ontem na delegacia, meu sogro foi lá. E vamos aguardar, ver se a polícia consegue, de repente, encontrar alguma coisa, ou alguém que esteja receptando esse material. Como o trabalho não para, a família tem que pôr a mão no bolso para repor o material. Temos que repor, porque temos que alojar na semana que vem e temos que pôr o material de volta e continuar trabalhando. Ficando com o prejuízo. Ficamos com o prejuízo.